A Câmara Municipal de Mossoró Os vereadores eleitos, começando primeiramente pelos novatos, a renovação de 17 nomes e aí depois a gente traz os reeleitos aqui. Você pode participar do programa, perguntar, tirar suas dúvidas aí, mandar sua mensagem para o nosso entrevistado de hoje pelas nossas redes sociais, Twitter, arroba Cenapolítico TCM, tem o Facebook.com, barra Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participe com a gente. Boa noite, Vanuvo. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Desde já agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Se você está assistindo a gente aqui em Mossoró, em Caraúbas, Governador ou em Ipanguaçu, por exemplo, mande aqui a sua mensagem, diga como é que está a sua cidade, tem alguma denúncia a fazer, mande aí para o nosso WhatsApp, para o nosso Instagram. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM. Carol, vamos conhecer então mais um vereador eleito. Pois é, Vanuvo. O Gideon Ismaías Pereira da Silva foi eleito com 1.088 votos. É mossoroense, empresário e tem 39 anos de idade. Gideon Ismaías é afiliado ao Cidadania e é um dos representantes da ala evangélica eleita à Câmara Municipal. E agora nós vamos conversar com ele. Boa noite, vereador eleito. Muito obrigada pela presença aqui. O que é que o nosso telespectador, o eleitor que está nos assistindo no Cenário Político, precisa conhecer de Gideon Ismaías? Boa noite, Carol. Boa noite, Valúvio. Boa noite a todos os telespectadores do programa Cenário Político da TCM. Agradeço a oportunidade que está sendo concedida de nos apresentarmos melhor à sociedade mossoroense. Sou Gideon Ismaías, como já foi dito. Fui candidato já, tive a oportunidade de pleitear uma cadeira na Câmara Municipal de Mossoro, no ano de 2004. Naquele ano não obtivemos êxito, mas continuemos com o nosso trabalho de base e esse ano chegou a nossa vez. E graças ao povo e a Deus fomos eleitos. Que trabalho de base é esse que foi feito pelo senhor, já que muitos dos que foram eleitos, na verdade todos têm sempre ali um trabalho de base, um trabalho próximo de grupos que impulsionam essas candidaturas. Que trabalho de base o senhor desempenha aqui na cidade? O meu eleitorado é um eleitor média baixa. E a gente vemos de um lar cristão, onde desempenhamos sempre um trabalho social, sócio-evangélico, levando a sociedade, o social, cirurgias, atendimento de ação social em todas as comunidades baixas da nossa cidade. E qual é um pouco, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Sua história aqui em Mossoró, como foi que surgiu, como foi que surgiu o político também de Deus e o Ismael? Bem, sou o neto do pastor, do saudosa memória, o pastor Diomedes Pereira Jaco, que por mais de 30 anos foi co-pastor da Assembleia de Deus aqui na cidade. Sou tio segundo, pois minha mãe é a sobrinha de Jessé Luiz da Rocha, vereador por três legislaturas na cidade. E aprendi, com esses laços da família, em fazer o social, em contribuir com os mais humildes. E isso aí veio cativando, construindo desde a nossa infância e alimentando essa esperança de podermos chegar à Câmara Municipal para ampliar esse trabalho que nós já fazemos ao longo dos anos. Esse trabalho é voltado também para a população do segmento evangélico, mas também para a população geral. E o que significa mais um nome evangélico, lá no legislativo Mossoróense, um segmento que buscava representação na Câmara já há algum tempo, no pleito deste ano conseguiu cinco, eleger pelo menos cinco. E como é para o senhor estar entre esses eleitos representando essa comunidade tão importante aqui na cidade? Olúvio, a população que nós atingimos, 80% é não evangélica, né? E 20% é evangélica. E, ultimamente, tem se quebrado muito um enigma dentro das igrejas que havia de crente se envolver com a política, né? Então, os nossos líderes, ultimamente, eles têm feito um trabalho de mais conscientização entre o nosso meio e está sendo resultado aí nas últimas urnas, né? Nas últimas duas eleições. O senhor é um dos cinco evangélicos que foram eleitos à Câmara Municipal de Mossoró e existe também o prefeito eleito que é evangélico. Isso aí já indica uma afinidade, uma maior facilidade para o diálogo? Com certeza, né? Sabendo que eu gosto muito de frisar que somos cristãos, somos evangélicos, as nossas raízes são evangélicas, mas, quando disponibilizamos a... dar a nossa contribuição à sociedade, nós temos que pensar num contexto geral. Mas isso, sim, com certeza, trará aproximações para juntos somarmos com melhoria para a nossa sociedade, Mossoróese. O senhor já sabe se vai ser oposição ou situação? Fui eleito na coligação, o nosso partido se coligou com a prefeita, né? E que não obteve êxito. E estamos no período de análise, analisando, conversando com as bases, vendo, construindo, né? Estamos aqui para construir, dialogar, conversar, um futuro melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo, para os nossos Mossoróenses. A gente sempre tem aqui recebido os eleitos e alguns deles dizendo que receberam ligações de outros parlamentares, do próprio prefeito eleito. O senhor chegou a receber essas ligações com alguma já informação sobre a presidência da casa ou essa busca aí por formatação de bancada? Sim, sim. Já recebemos vários contatos. Estamos formando um grupo desse sentimento novo, né? Eu acredito que o eleitor teve esse sentimento, expressou nas urnas e a gente também deve ter e juntar esse grupo do novo e levar o novo com responsabilidade ali na Câmara Municipal de Mossoró. Como é que o senhor vê essa renovação de 17 nomes na Câmara Municipal? A política, ela vem muito versátil nas últimas eleições, né? As mídias sociais, ela tem aproximado muito do eleitor o seu candidato, o seu... aquele... a quem ele depositou o voto. Com isso, o julgo fica mais fácil de saber quem está fazendo, quem não está, quem está trazendo o benfeitorismo para a comunidade e aquele que simplesmente está ali por ser vereador, por postular aquele posto de destaque. Vamos então fazer um intervalo? No próximo bloco a gente volta e retorna o nosso bate-papo com o vereador eleito pelo Cidadania, Gideon Esmaías.